Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber. Eu sou o Wesley, no vídeo de hoje trago para vocês mais novidades e curiosidades do universo de Cavaleiros do Zodíaco. E lembrando, galera, para quem quiser ajudar o canal, o link do PicPay vai estar na descrição desse vídeo e o QR Code vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela. No mais recado dado, já clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre Que Saber! Bom, pessoal, vamos começar esse vídeo falando um pouco da nova história de Cavaleiros do Zodíaco, o capítulo 2 de Sensei Meioiden Darkwing. Ele foi lançado nesse mês de janeiro lá no Japão e por enquanto temos um pequeno resumo desse novo capítulo. Como sabemos, o capítulo 1 terminou com Soichiro, um garoto que foi para o submundo, mais precisamente nos Campos Elíseos, e acabou se tornando o novo juiz do Inferno, Wyvern. Ao lado de sua amiga, ele acaba conhecendo Hades e sente o seu grande cosmo. E nesse novo capítulo 2, assim como eu teorizava, Hades chama Yoruhime de Pandora. Sim, galera, a amiga de escola do protagonista realmente era a reencarnação de Pandora. O deus do submundo diz que Atena vai acordar em breve, e então ele ordena que Soichiro vá para a terra e mate a deusa antes que ela desperte seus poderes. O interessante é que o corpo do receptáculo de Hades nessa história é o de uma criança, o que combina bastante já que ele sempre escolhe o humano de coração mais puro para possuir o seu corpo. Mas continuando, outra personagem chamada Zu revela ser um espectro também, utilizando então as sapuras de arpia. Então Soichiro, Zu e Yoruhime viajam para a terra para matar Atena. Eles conseguem se teletransportar diretamente para a frente do templo de Atena, sem passar pelas doze casas. Isso deve ter sido possível, já que a deusa ainda não despertou seus poderes, assim não teria uma barreira em volta do santuário protegendo as doze casas. Ou talvez não teríamos um grande mestre poderoso o suficiente para cumprir esse papel. Soichiro consegue materializar o antebraço da sapura de Weinberg, e então arremessa uma flecha negra em direção de Atena. Porém a flecha é detida, por nada mais nada menos que o cavaleiro de gêmeos dessa saga, Soichiro, o irmão de Soichiro. Sim galera, em Darkwing, o cavaleiro de gêmeos é o irmão do espectro de Weinberg. Essa foi uma surpresa que eu achei muito legal de verdade, e a diferença dos dois é que Soichiro tem cabelos pretos, enquanto Soichiro é loiro. E com esse capítulo realmente temos a confirmação que essa não é a origem de Radamante de Weinberg, mas sim de uma outra encarnação do espectro, ou então de um outro Weinberg de uma linha do tempo paralela, já que ao que parece essa história se passa nos dias atuais, assim como a saga clássica, porém seria de um universo alternativo. Outra curiosidade desta era é que a Atena se chama Catélia, e assim abre infinitas possibilidades de novos cavaleiros e espectros que vamos conhecer, sem contar que estamos vendo a Guerra Santa da visão dos inimigos de Atena desta vez, tendo como protagonistas o exército de Hades. A história está cada vez mais interessante, e cada dia mais estou ansioso para uma tradução desses capítulos, para trazer detalhadamente a história de cada um para vocês. Comentem aí o que vocês estão achando dessa nova saga, e bora para a próxima notícia. Vamos, mostre-me a real força dos cavaleiros de ouro da qual você falou! E agora eu vou aplicar o meu golpe. Satanás Imperial! Foi lançado de forma gratuita no Japão, no site Mangacross, o capítulo 10 de episódio G, Requiem. Nesse décimo capítulo do mangá, Seiya tem uma reflexão e sofre com a maldição da espada de Hades, que está cravada em sua sombra. Ele continua enfrentando o Ciclope Estêropos, que tira sarro da situação do Cavaleiro de Pegasus. Diante de tudo isso, Seiya tenta reagir, mas é em vão, e acaba sendo atingido diversas vezes pelos ataques de Estêropos. Terminando o capítulo, sem sabermos se Seiya conseguirá vencê-lo. Galera, na saga Episódio G, Requiem, os inimigos são da raça Ciclope, e por isso podemos perceber que eles possuem três olhos, sendo um deles na testa. Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui no canal um vídeo mostrando os Ciclopes que já apareceram em Episódio G, Requiem. No mais, galera, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto, e até a próxima! Você já sentiu o Cosmo?